Luana Piovani compartilhou um post no Story, que afirma que Diogo Defante pediu desculpas para Neymar com medo de ser excluído, e marcou o humorista na publicação. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o fato de ela ter usado a aparência do humorista para atacá-lo. Luana Piovani voltou a atacar nas redes sociais e ganhou o apoio de alguns internautas. Desta vez, a atriz criticou Diogo Defante após o humorista pedir desculpas para Neymar. A atriz acredita que o comediante voltou atrás em suas críticas ao jogador sobre a privatização das praias por medo de ser excluído. O que mais chamou a atenção foi Luana Piovani ter usado a aparência de Diogo Defante para criticá-lo. Para quem não sabe, o humorista sofria de uma condição chamada ptose palpebral, que faz com que a pálpebra superior do olho fique caída. Após a cirurgia, ele divertiu a web ao fazer um chá revelação do seu olho. Para criticar Diogo Defante por ter pedido desculpas por se posicionar contra Neymar na polêmica de privatização das praias, Luana Piovani citou a cirurgia de reparação e a aparência do comediante. Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole e disparou.